Aê, caralho! Acabamos de entrar no jogo, eu tô preso, porra! Olha, tem esse zumbi aqui, tem um ali, outro ali, outro ali, outro ali. Caralho, quanto nego, velho! Que que eu faço? Pra eu fugir. O cara começando a comer os insetos, ó, a fome, o que que faz a fome? Tá. Não tem nem como eu ir pra lá, velho. Tchau. Caralho, velho! Eu fui comer uns cu ali, aí eu saí rapidinho, voltei agora, tá de noite? E, tipo, a gente foi teletransportado pra fora da cidade, tá ligado? Deve ser... apareceu ali uma mensagem, ali, se você souber inglês, dá pra tu ler? Tá falando que a gente foi teletransportado pra um lugar seguro, porque a gente trocou de serve muito rápido. Ou seja, parece que aquela porra de ficar trocando de serve pra procurar arma não funciona mais, tá ligado? Isso é bom, ruim, é meio mediano, tá ligado? O bom é que agora tu vai ter que... nada aqui embaixo, uma água aqui em cima. O bom é que agora tu vai ter que ficar andando pros lugares, mudando de cidade e tal, pra achar as paradas, e tu não vai ter que, porra, ficar toda hora saindo e entrando, igual a maioria fazia, tá ligado? Eu não fazia, tipo, antigamente, mas aí eu comecei a fazer porque era bem mais fácil. Ó, um penkiller aqui. Vamos ver o que que a gente acha, né? Cara, tá muito escuro, eu vou botar um brightness aqui, muito hardcore, pra vocês conseguirem ver essa porra. Ele serve ter pouca gente, 10 pessoas. Então tá tranquilo pra gente pegar umas armecas, porque eu acho que por aqui não vai ter nega, é o que eu acho, né? Mas a situação é sempre diferente para os alucianos. Ali talvez tenha arma. Ali também tem, mas aqui não tem nada, velho. Tudo cheio de sangue, isso daqui me dá um medo muito alto. Nossa, velho, tô me cagando aqui, tô com medo mesmo dessa porra, cara. Opa, um martelo! Ah, moleque! Já achamos um martelo. Caralho, o cara aqui é morto, velho. Pra cá tem alguma coisa? Não. Tá, vamos sair daqui. Olha quantos zumbis ali, velho. Ah, tem um zumbi atrás da gente, velho. Como? O que se eu tô andando agachada? Ah, moleque, eu vou pular dessa porra. Caralho! Como que essa porra apareceu assim, velho? Ali o zumbi ali que achou a gente. Nossa, velho, tu viu isso? Como eu achei essa arma assim? Eu ia embora sem pegar essa arma, velho. Graças a Deus, eu achei ela. Tá, mas agora que a gente tá com esse martelo, vai ser 7% mais fácil da gente conseguir andar por aí. Porque a gente vai ver, porra, a gente vai conseguir matar o zumbi e pá. Então tá tranquilo. Nossa, cara, eu tô me cagando muito na porra desse jogo. Tá muito escuro. E eu não sei se tem vagabundo aqui ou não, cara. Eu tô com muito medo. Eu tô com uma arma aqui. 768, tá ligado? Não posso perder ela, não. Então eu tô me cagando aqui, velho. Achei uma bandagem. Tá lá, tem mais zumbi. Tá foda, cara. Essa cidade... Cara, tá muito escuro. Eu tentei até aumentar um pouquinho o brightness do jogo. Pra ver se a gente vê um pouquinho melhor. Mas não dá, velho. Tá muito tenso. Tá muito escuro. Difícil de ver as pessoas. Difícil de se ver. De se ver não, velho. De ver a porra da pista. Tá, uma cana of sword aqui. Não precisa. Que isso? Bandagem. Bandagem é bom, cara. A bandagem começou a recuperar muito pouco recentemente. Ó, vou usar essa porra. Não, nessa não. Aqui é o 3. Ah lá, eu uso e olha quanto recupero. Muito pouco. Antigamente era tipo tudo. Tá, usei. Agora eu tô full life. Tranquilo. Eu quero achar alguém pra gente matar, velho. Olha quanto zumbi tem ali, cara. Será que tem alguém ali em cima? Tô parado olhando. Ver se eu vejo alguém. Não. Parece que não. Tá, vamos pra onde agora, velho? Eu não sei. Acho que a gente já vai escolher uma cidade inteira. Tá, vamos continuar andando por aqui. Ver se a gente acha mais alguma coisa. Já sei o que eu vou fazer. Vou subir naquele telespectador ali. E de lá eu vou conseguir ver tudo, tá ligado? Eu vejo se tem vagabundo aqui ou não. Vai ser boa. Qualquer coisa eu já meto o 767 ali. E já meto o teco na cabeça dele. Tá ligado? Aí eu vou dar uma de sniper. Sem sniper, tá ligado? Aqui é tudo a Caitlyn sem o rifle. Comigo é assim. Agora tamo tranquilo com visão exponencial por aqui. Vamos ver se a gente acha alguém. Foda que a gente também tá exposto, né? Tamo exposto. Aqui tem antibiótico. Pega o antibiótico. Tá, pra lá não tem nada. Pra cá não tem ninguém. Pra cá eu também não vejo ninguém, velho. Parece que tá tudo limpo. It's clear. Tá a impressão minha ou tem um zumbi dando o cu um pro outro ali, velho? Caralho! Deve ser inscrito essa porra. Vocês inscritos só gostam de dar o cu. Puta merda, velho. Loguei o outro servidor... Galera? Travou. Travou. Galera, loguei o outro servidor aqui e entrei aqui. Olha, já tem lanterna ali, galera. Tem gente ali com lanterna. Olha, tá vendo? Olha, que idiotice o cara ficar com lanterna assim. Tá, eu tenho que ir sem o cara me ver. E eu tenho que matar ele, velho. É a missão do Kill. Ele provavelmente só tem uma lanterna. Porque ele deve ser novato pra ficar com uma lanterna assim, velho. Nossa, tem zumbi ali. Cara, se eu chamar um zumbi, fodeu. Então eu tenho que ir bem devagar mesmo. Tá, vamos por aqui, bem longe do zumbi e tal. Tá, eu vou entrar ali e vou matar aquele cara. Nossa, velho, que tensão. Tem outro zumbi ali. Nossa, eu vou ter que ir andando, rastejando assim, velho. Senão eu vou atrair zumbi. Espero que eu não atraia ninguém. Tá, vamos lá. Olha lá, o cara tá ali. A lanterna dele tá ali, pelo menos. Tá, deixa eu ver como é que eu tô. Foda que eu tenho esse casaco branco, velho. Tá, vamos mais agressivo agora. Vou sair andando mesmo. Que se foda, ele só deve ter uma lanterna. Só que ele tá atraindo muita atenção assim. Então pode vir jogadores mais experientes atrás dele. Tipo, tipo eu, tá ligado? Tá, ele tá ali. Certo. Vou vir por aqui e tentar ir por trás dele. Ele tava dentro dessa casa, eu acho. É, ele tava dentro dessa casa e ele saiu pelo outro lado. Tá, vamos por aqui, por trás da casa. Ele tá ali em cima, não. Ele desceu e foi pela direita. Tá, ele tá aqui. Tá, ele tá bem ali. Tá entrando na casa, ele. Caralho, cara. Tá vindo da onde essa lanterna, velho? Ele tá tentando me revelar? Caralho, tem dois, velho. Cadê ele? Ele tá falando ali no chat. Ah, ele tá ali em cima. Ele tem que tá ali em cima, velho. Porra, esse filho da puta tá com essa lanterna, tá revelando todo mundo. Caralho, ele tá me revelando aqui. Como, cara? Ah, tá, ele tá ali, ó. Será que ele tá com alguma coisa? Tá morto agora. Vixe, que chateado. Morreu. Ih, caralho, tem outro aqui. Tem outro aqui com item, galera. Com item não, com arco. Ele tá ali em cima. Ai, que susto. Tô morrendo, galera. Eu não sei da onde. Deixa eu usar antibióticos, chocolate, fan of party, tem tudo. Ah, ele tá me matando, cara. Eu vou morrer. Tô sangrando. Não consigo enxergar nada. Olha isso. Tô sem vida nenhuma. Tá, consegui. Deixa eu usar isso daqui. Tá, revivi minha vida quase toda. Eu não sei onde ele tá. Ele tá ali, ó. Tá, acabou minha bala e a bala dele também acabou. Ih, não. Ah, filho da puta, velho. Eu achei que a bala dele tinha acabado. Nossa, que merda. Ele pegou minha arma. Mas eu também não tinha... Tava sem... Tava sem bala. Então não adianta nada. Bom, galera, é isso aí. O vídeo fica por aqui. Matei alguém, morri alguém. Deixa aí o seu joinha, o seu favorito. Se você gostou do vídeo. Se você não gostou, também deixa o seu joinha, o seu favorito. E tchau.